Já está em lá Faz um tempo que você me deixou Sofrendo com essa dor Olhe um pouco para trás O quanto me magoou Eu feito boba, acreditei Fez sofrer quem mais te amou Quem mais te amou Tua boca, o teu olhar, o teu sorriso Disso sim que eu preciso Se te tenho do meu lado Me sinto no paraíso Volta logo, nunca mais Não sou mais feliz contigo Não contigo Onde estás? Tu sem mim Encontrei um novo amor Que é fiel a mim Esse sim me dá valor Já falei Já falei Sinto muito Acabou 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 Isso é joia, está aí Vem Tua boca, o teu olhar, o teu sorriso Dizem 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 Tu sem mim Encontrei um novo amor Que é fiel Que é fiel a mim Que é fiel a mim Esse sim me dá valor Acabou Já falei Já falei Sinto muito Acabou 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 Quando cê pediu Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei Até que enfim Meti o dedo no olho Pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente Pra rentar Que eu sofri feito maluca Por você E na madruga Eu não parava de ligar Fala a verdade Quem não quis te atender A melhor sensação Que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Eu tô feliz Porque acabou Nós dois E aproveitando que eu tô solteira Eu vou beijar primeiro E perguntar no e depois Só no balanço Vem A melhor sensação Que eu já senti Nem doeu Quase cê pediu pra terminar Quase que eu falei Até que enfim Meti o dedo no olho Pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente Pra inventar Que eu sofri feito maluca Por você E na madruga Eu não parava de ligar Fala a verdade Quem não quis te atender A melhor sensação Que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Eu tô feliz Porque acabou Nós dois E aproveitando que eu tô solteira Eu vou beijar primeiro E perguntar no e depois A melhor sensação Que eu já senti Eu tô bebendo Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Eu tô feliz Porque acabou Nós dois E aproveitando que eu tô solteira Eu vou beijar primeiro E perguntar no e depois Eu tô bebendo Eu tô bebendo Ewatch a língua Ewatch a língua E EPI gambarna E Schule Pepe Como achar estupidez Querer te amar demais Você fez questão de dizer Que é só um lance e nada a mais Não resisto quando essas lábios Toque-me, me derrepe toda Mas depois só me deixa com gosto De quero mais É tão difícil conviver com esse amor Que só te corrói, só te causa dor Vida a três é ruim demais Faz um favor, não me procure mais Mereço ser feliz Ter de volta a minha paz Nunca vou esquecer o que a gente passou Mas não volto pra você Já me decide Eu tô dizendo vai, vai Eu tô dizendo vai, vai Não resisto quando os seus lábios toquem em mim Me derrepe toda, mas depois só me deixa com gosto Tudo te quero é mais É tão difícil conviver com esse amor Que só te corrói, só te causa dor Vida a três é ruim demais Faz um favor, não me procure mais Mereço, não me procure mais Mereço ser feliz Eu tô dizendo vai, vai Manda áudio, vai Vem com a mozona Pra se apaixonar Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar Dessa vez você foi imatura Por mensagem é fácil terminar Esfria a cabeça Cuidado com a rua Manda áudio, deixa eu ver Se tem saudade no seu tom de voz No seu alô da praça Vê se ainda pensa em nós Se o problema for amor Pode voltar que ainda tem Manda áudio, deixa eu ver Se tem saudade no seu tom de voz No seu alô da praça Vê se ainda pensa em nós Se o problema for amor Pode voltar que ainda tem Você só sai da minha vida Se eu for também Deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar E dessa vez você foi imatura Por mensagem é fácil terminar Esfria a cabeça Cuidado com a rua Se eu te machuquei Tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda áudio, deixa eu ver Se tem saudade no seu tom de voz No seu alô da praça Vê se ainda pensa em nós Se o problema for amor Pode voltar que ainda tem Manda áudio, deixa eu ver Se tem saudade no seu tom de voz No seu alô da praça Vê se ainda pensa em nós Se o problema for amor Pode voltar que ainda tem Manda áudio, deixa eu ver Se tem saudade no seu tom de voz No seu alô da praça Vê se ainda pensa em nós Se o problema for amor Pode voltar que ainda tem Manda áudio, deixa eu ver Se tem saudade no seu tom de voz No seu alô da praça Vê se ainda pensa em nós Se o problema for amor Pode voltar que ainda tem Você só sai da minha vida Se eu for também Você só sai da minha vida Se eu for também Você só sai da minha vida Se eu for também Oh, paixão Deixa confidencial, viu Quanto tá pra ninguém não Porque o que ninguém sabe Ninguém estraga Todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Fica comigo Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido Deixa confidencial Deixa confidencial, viu Mas fica comigo Se alguém perguntar Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Deixa confidencial Fica comigo Deixa confidencial Fica comigo Deixa confidencial Mas fica comigo, fica comigo, deixa confidencial Fica comigo, fica comigo, ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido Já está em cá Quando você vai embora, minha vida chora querendo te ver Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir Fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição, dá muito tesão Se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Eu vou te pegar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Eu vou te pegar daquele jeito Então, gatinha só você Sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você Tem meu coração, vem me dar tesão devagar É a Jai Cita Iná Vem comigo as mãos Olha, quando você vai embora Minha vida chora querendo te ver Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir Fica mais um segundo só pra gente se amar Sua melhor posição, dá muito tesão Se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Eu vou te pegar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Eu vou te pegar daquele jeito Então, gatinha só você Sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você Tem meu coração, vem me dar tesão devagar Gatinha só você Sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você Tem meu coração, vem me dar tesão devagar É a Jai Cita Iná Sem querer me apaixonei Por você Não evitei, não evitei Esse amor nasceu em mim Não resiste Eu tô querendo Beijo a sua boca, decide aí Não consigo suportar Você não deixar rolar Hoje eu vou te ligar Pra gente se reencontrar Deixa eu pensar em você Chega mais perto Vem que eu te quero Isso pode ficar sério Se você me toca Eu piro Deixa eu te sentir Quero você Então me provoca E eu sinto E eu sinto Seu beijo quente Nossos corpos juntos O meu corpo sua O seu corpo sua O meu corpo sua O seu corpo sua O seu corpo sua O meu corpo sua O seu corpo sua O meu corpo sua Não consigo suportar Você não deixar rolar Hoje eu vou te ligar Pra gente se reencontrar Deixa eu pensar em você Chega mais perto Vem que eu te quero Isso pode ficar sério Se você me toca Eu piro Deixa eu te sentir Quero você Então me provoca E eu sinto Seu beijo quente Nossos corpos juntos O meu corpo sua O seu corpo sua O meu corpo sua O meu corpo sua O meu corpo sua O seu corpo sua O seu corpo sua O meu corpo sua Yeah O seu corpo sua E o meu também Shire's like that Agora é tarde pra você vir dizer o que sente Eu fiz de tudo, mas só eu amei intensamente Por isso some daqui, não quero te ver Só me magoou e me fez sofrer Sabia que ia se arrepender De ter perdido alguém que só amou você Meu maior erro foi deixar você Só me iludir pra me enlouquecer Te dei meu coração, só quis me arrepender Nunca alguém vai te amar assim como eu te amei Meu maior erro foi deixar você Só me iludir pra me enlouquecer Te dei meu coração, só quis me arrepender Nunca alguém vai te amar assim como eu te amei Por isso some daqui, não quero te ver Só me magoou e me fez sofrer Sabia que ia se arrepender De ter perdido alguém que só amou você Meu maior erro foi deixar você Só me iludir pra me enlouquecer Te dei meu coração, só quis me arrepender Nunca alguém vai te amar assim como eu te amei Meu maior erro foi deixar você Só me iludir pra me enlouquecer Só me iludir pra me enlouquecer Te dei meu coração, só quis me arrepender Nunca alguém vai te amar assim como eu te amei A sua ausência me fez chorar Com um louco e você me traindo Mas como toda verdade aparece Eu enxerguei Meu maior erro foi deixar você Só me iludir pra me enlouquecer Te dei meu coração, só quis me arrepender Nunca alguém vai te amar assim como eu te amei Meu maior erro foi deixar você Só me iludir pra me enlouquecer Te dei meu coração, só quis me arrepender Nunca alguém vai te amar assim como eu te amei Nunca alguém vai te amar assim como eu te amei Fiz tudo por ele Troquei meu salto alto pelo par de botas Troquei meu salto alto pelo par de botas Larguei a vida louca da cidade Pra morar com ele na roça Troquei meu carro importado no cavalo Tô arriada uns quatro pneus pela vida de gado Me apaixonei Me apaixonei pelo cheiro do mato A minha rede agora é o viseiro Pra que ter rede de internet Se eu tô viciada é na rede do vaqueiro Um boizinho desse vale mais um caninho cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com o meu pequeno Vou mostrar pra ele que a escolha dele valeu a pena Nunca mais Nunca mais Eu vou deixar o coração dele sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presente pra ele um vaqueirinho Oh meu pequeno Eu troquei meu salto alto pelo par de botas Larguei a vida louca da cidade Pra morar com ele na roça Eu troquei meu carro importado no cavalo Tô arriada uns quatro pneus pela vida de gado Me apaixonei pelo cheiro do mato Me apaixonei pelo cheiro do mato A minha rede agora é o viseiro Pra que ter rede de internet Se eu tô viciada é na rede do vaqueiro Um boizinho desses vale mais um caninho cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com o meu pequeno Vou mostrar pra ele que a escolha dele valeu a pena E nunca mais Eu vou deixar o coração dele sozinho Vou preencher o espaço que falta pro nosso ninho Vou dar de presente pra ele um vaqueirinho Vou preencher o espaço que falta pro nosso ninho Vou dar de presente pra ele um vaqueirinho Cê tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração por favor Se não sou eu vai ser quem? O amor teu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu vai ser quem? O amor teu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus É a Joicinha Tainá, vem! Joice Tainá Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Na legenda que falava de amor Escuta teu coração por favor Se não sou eu vai ser quem? O amor teu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu vai ser quem? O amor teu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Você sabe que eu te amo Ninguém te ama mais que eu Pode tentar me esquecer mas o teu coração é meu Nem brilho das estrelas Nem a lua, nem o mar Nada disso se compara ao amor que eu sei te dar Isso é Joicinha Tainá, vem! Volta pelo amor de Deus Essa machuca demais, viu? Oh, 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 oh Chaz, chaz, chaz Não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louca de saudade, eu queria voltar Te amar, te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto ter o teu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes E ter mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Ai, mozão Volta, vai Não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louca de saudade, eu queria voltar Te amar, te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você E o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto ter o teu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes E ter mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Oh, minha nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Por favor, volta pra mim Oh, minha nega 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 Glória Bom, minha nega Boa noite galera Tô fazendo essa live e é por causa dele, dono da minha saudade Tô dando a cara a tapa, nunca passei por isso Tô aqui demonstrando o meu sofrimento ao vivo Vai desculpando a lágrima que acabou de cair É que ainda tá muito recente o nosso fim Dessa vez ele acabou de vez E eu preciso da ajuda de vocês Vai lá no perfil dele e manda desbloquear Vai na última foto, me marca, comenta lá Volta pra ela, que ela te ama Fala que a saudade tá me deixando de cama Vai lá no perfil dele e manda desbloquear Vai na última foto, me marca, comenta lá Volta pra Joyce, que ela te ama Fala que a saudade tá me deixando de cama Volta pra mim, meu zão, volta Oh, paixão Vai desculpando a lágrima que acabou de cair É que ainda tá muito recente o nosso fim É que ainda tá muito recente o nosso fim Dessa vez ele acabou de vez E eu preciso da ajuda, vai lá no perfil dele e manda desbloquear Vai na última foto, me marca, comenta lá Volta pra ela, que ela te ama Fala que a saudade tá me deixando de cama Vai lá no perfil dele e manda desbloquear Vai na última foto, me marca, comenta lá Volta pra ela, que ela te ama Fala que a saudade tá me deixando de cama Vai lá no perfil dele e manda desbloquear Vai na última foto, me marca, comenta lá Volta pra Joyce, que ela te ama Fala que a saudade tá me deixando de cama É que a gente não se amou direito Pra nós dois uma mão sem suor é até falta de respeito Eu protesto Eu acho que a gente deveria ter mais tempo sem relógio por perto Eu protesto Sei que acabou tá resolvido Mas só aceito a despedida Se ela for em grande estilo Não valeu Não valeu Tem que falar que não me ama com meu corpo em cima do seu Não valeu Vai ter que provar Eu fazendo gostoso Olhar no meu olho e falar que acabou na hora H Não valeu Não valeu Tem que falar que não me ama com meu corpo em cima do seu Não valeu Não valeu Não valeu Vai ter que provar Eu fazendo gostoso Olhar no meu olho e falar que acabou na hora H É só falar Tem que falar que não me ama com meu corpo em cima do seu Aí eu quero ler É que a gente não se amou direito E pra nós dois uma mão sem suor é até falta de respeito Eu protesto Eu acho que a gente deveria ter mais tempo sem relógio por perto Eu protesto Sei que acabou Tá resolvido Mas só aceito a despedida Se ela for em grande estilo Não valeu Não valeu Tem que falar que não me ama com meu corpo em cima do seu Não valeu Vai ter que provar Eu fazendo gostoso Olhar no meu olho e falar que acabou na hora H Não valeu Não valeu Tem que falar que não me ama com meu corpo em cima do seu Não valeu Vai ter que provar Eu fazendo gostoso Olhar no meu olho e falar que acabou na hora H É só falar Já está Já está Já está Já aprendi a te esquecer Agora viu que tô fazendo falta Tudo que fiz nada valeu Agora vou fazer pra quem se importa A porta que você fechou Ela chegou metendo pé Sabe como é Acho que não É Acho que não A diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não É Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma o pivés pra chama de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não É Acho que não Acho que não É Acho que não É Quem não deu valor no passado Vai sentir falta no futuro Cresce mozão A porta que você fechou Ela chegou metendo pé Sabe como é Acho que não É Acho que não É Você tá aí Ela tá aqui Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma o pivés pra chama de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não É Acho que não Acho que não É Oh, paixão! Ou some, ou me assume Não me enrola, hein, não? Já está em casa No começo até não existia amor Não era pra passar do beijo, mas passou E amanheceu Ver você acordando do meu lado Foi estranho No calor da transa escapar da minha boca Uma frase envergonhada Sai um eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Sentir o medo misturado com o prazer Mas foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir e vai voltar pra ela Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo e o seu coração Eu não quero ser a sua amante A sua segunda opção Dói demais te ver com ela na rua E ter que engolir o meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume Decide aí, vai Consume Ou me assume Foi estranho No calor da transa escapar da minha boca Uma frase envergonhada Sai um eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Sentir o medo misturado com o prazer Mas foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir e vai voltar pra ela Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo e o seu coração Eu não quero ser a sua amante A sua segunda opção Dói demais te ver com ela na rua E ter que engolir o meu ciúme Dói demais te ver com ela na rua E ter que engolir o meu ciúme Dói demais te ver com ela na rua E ter que engolir o meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume Ou me assume Não consigo mais dormir Sem ter você aqui Não tenho mais motivos pra sorrir É com você que eu quero estar Preciso que acredite em mim Vamos acabar de vez com as nossas brigas Há um vazio que cresce dentro de mim Se passa um dia sem te amar, me sinto assim Se hoje eu tenho algum medo no coração É de um dia perder você Isso é joia, está em ar Não consigo mais dormir Sem ter você aqui Não tenho mais motivos pra sorrir É com você que eu quero estar Preciso que acredite em mim Vamos acabar de vez com as nossas brigas Há um vazio que cresce dentro de mim Se passa um dia sem te amar, me sinto assim Se hoje eu tenho algum medo no coração É de um dia sem te amar, me sinto assim Se hoje eu tenho algum medo no coração É de um dia perder você É de um dia perder você Tô te esperando e você não vem Seu silêncio diz que não tá tudo bem Vai doer, mas tenho que aceitar Nem coragem tem de olhar no meu olho pra falar Três e pouca da manhã você me liga Diz que agora quer me ter só como amiga Avesou que já se decidiu Mas o problema é que você falou, falou e não me ouviu Que você não me amava, eu já sabia Mas terminar por telefone é covardia Pois só ouvi o tom do seu alô Que o meu sexto sentido me avisou Que você não me amava, eu já sabia Mas terminar por telefone é covardia Só me deu o que eu não mereço E botou ponto final Onde era só o começo Três e pouca da manhã você me liga Diz que agora quer me ter só como amiga Avesou que já se decidiu Mas o problema é que você falou, falou e não me ouviu Que você não me amava, eu já sabia Mas terminar por telefone é covardia Pois só ouvi o tom do seu alô Que o meu sexto sentido me avisou Que você não me amava, eu já sabia Mas terminar por telefone é covardia Mas terminar por telefone é covardia Só me deu o que eu não mereço E botou ponto final Onde era só o começo Só me deu o que eu não mereço E botou ponto final Onde era só o começo Só basta você me ligar, viu? Eu vou correndo te encontrar Falou que tô com o anjo da tua cara Que não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Bateu saudade, eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Só basta você me ligar Só joia estranha Falou que tô com o anjo da tua cara Que não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Bateu saudade, eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Amém. Ah, 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 ah Uh, 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 uh Just night, night, now Tudo que é bom durar Tão pouco sem você aqui O tempo não passa Os dias são ruins A vida tá sem graça Eu não tô bem Perdi o chão Mas o meu coração Já tatuou você E mesmo sem querer Não me dá opção Não sei se te espero Se ainda me ama Ou se me quer mais Sozinho eu não consigo saber Como que eu faço pra esquecer Abre essa porta Deixa eu entrar Me dá mais um abraço Pra gente lembrar O gosto do seu beijo Não achei outro Sentimento assim Ninguém pode apagar Abre essa porta Deixa eu entrar Me dá mais um abraço Pra gente lembrar O gosto do seu beijo Não achei outro Sentimento assim Ninguém pode apagar Uou, 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 você vai lembrar de mim, vai lembrar de mim Uou, 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 você vai lembrar de mim, vai lembrar de mim Uou, 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 você vai lembrar de mim, vai lembrar de mim Uou, uou, uou Tudo que é bom durar tão pouco e nos dias ruins O tempo não passa sem você aqui, a vida é tão sem graça Dias que vêm, dias que vão e no meu coração ainda tá você Ele nem quer saber de outra opção Não sei se te espero, se ainda me ama ou se me quer mais Eu não aprendi a te perder, como que eu faço pra esquecer? Abre essa porta, deixa eu entrar, me dá mais um abraço pra gente lembrar O gosto do seu beijo não achei outro, sentimento assim ninguém pode apagar Abre essa porta, deixa eu entrar, me dá mais um abraço pra gente lembrar O gosto do seu beijo não achei outro, sentimento assim ninguém pode apagar E se mesmo assim quiser seguir sozinho E se mesmo assim quiser outro caminho Não vá embora, não vá embora E se mesmo assim quiser seguir sozinho E se mesmo assim quiser outro caminho Não vá embora, não vá embora Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta desgramada Se é joia, está ali Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta desgramada Já tem uma semana que eu tô limpa de você Iê, 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 iê Não manda mensagem outra vez, senão recairei E eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu já tava até superando, mas aí ele mandou mensagem de novo Aí lascou Já tem uma semana que eu tô limpa de você Yeah, 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 yeah De olhar os seus stories, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer um novo e novo com você E eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei E eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Só não manda mensagem outra vez, senão recairei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Já está É tão engraçado você me pedir Justo aquilo que nunca me deu Já falou tantas vezes que ia mudar Pus a mão no fogo só pra me queimar E tanto apostar nesse amor Eu já fiquei sem fichas E é com o coração partido Que hoje eu tô de partida Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer, mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez da minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer, mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez da minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tá ruim sem você, mas vai ser bem pior se eu voltar Tá ruim sem você, mas vai ser bem pior se eu voltar, né? É tão engraçado você me pedir Justo aquilo que nunca me deu Já falou tantas vezes que ia mudar Pus a mão no fogo só pra me queimar De tanto apostar nesse amor Eu já fiquei sem fichas E é com o coração partido Que hoje eu tô de partida Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer, mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez da minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer, mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez da minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tá ruim sem você, mas vai ser bem pior se eu voltar Tá ruim sem você, mas vai ser bem pior se eu voltar 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 Se eu voltar